Hey estudantes, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é contando um pouco mais sobre a minha organização escolar para 2019. Então, esse ano eu vim mostrar para vocês o que eu vou usar em sala de aula, o que eu vou usar em casa e para que eu vou usar cada coisa. Espero muito que vocês gostem. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta o que você achou, comenta aí também a sua organização e vamos para o vídeo. Bom, em sala de aula eu vou utilizar dois cadernos da Neon, eu até mostrei eles no vídeo de material escolar. Para fazer resumo eu vou usar dois cadernos também, só que dessa vez são os cadernos inteligentes. Esse daqui eu vou usar para humanas e linguagens, então tem aquelas mesmas matérias. E nesse daqui vai ser para exatas e biológicas. Quando eu for fazer flashcards eu vou me organizar de várias formas. Então, os pequenininhos eu vou organizar nessa pastinha aqui, ó. Aqui tem todas as matérias. Aqui tem tantos, aqueles flashcards 3x5. E aqueles 4x6 também tem aqui, ó. Então, esse daqui vai ser para flashcards pequenininhos, olha, se eu for nada. Para flashcards 5x8 eu vou usar esse envelopinho aqui. Para quem não entende esses números, gente, é basicamente o tamanho. Para levar para a escola, as fichas mais importantes eu vou usar essa pastinha aqui, que eu levo as 6x9, que são as que eu mais uso. E para organizar as maiores no geral, tem essa daqui, também da Plasconi, que eu organizo, ó, as grandonas em todas as matérias aqui também. Aí, por exemplo, Biologia tem A e B. Então, ó, aqui tem uma foice de Biologia A dentro da divisória. Então, aqui, ó, eu coloco tudo de Biologia A. E aqui Biologia B, tudo de Biologia B. E assim por diante nas outras matérias que se dividem. Porque não tem dessa pasta aqui com mais de 12 divisórias. Então, eu também não ia comprar duas, né, gente? Então, organizei tudo na mesa. Como esse ano se iniciou os meus estudos para o vestibular, para o Enem e para essas coisas, nesse fichário aqui da ótima gráfica que eu recebi lá da Planner Girl Shop, eu vou anotar toda essa questão de vestibulares. Então, aqui vai as datas, como funciona, todas essas coisas eu vou anotar aqui para ter um controle maior sobre o vestibular e, né, as coisas do Enem, dicas de redação. Vai ficar tudo aqui. Quando eu for assistir vídeo aula para fazer algum resumo e essas coisas, eu vou usar esse caderno aqui, que é um caderno antigo do Mickey que eu tenho, que eu usei no final do ano passado, para fazer anotações de vídeo aula. Então, eu faço anotação aqui bem feio e depois posso passar para um flashcard ou para o caderno inteligente. Para fazer exercícios de plataformas de estudo ou também exercícios extras do meu livro, eu vou usar esse fichário aqui que eu recebi da Acrimet. Ele é bem grandão, ó. E ele eu dividi para todas as matérias. Então, todos os exercícios extras, treinos para vestibular, todas essas coisas vão ficar guardadinhas aqui, ó. Então, aqui tem a parte de português no geral. Então, tem gramática. Aí, dentro, eu dividi em... Aqui tem literatura. E também tem redação. E assim por diante, nas matérias que também se dividem em A, B, C, D. Coloca a divisória maior e alguns marca páginas para subdividir. Para organizar as folhas que eu recebo em aula, eu vou usar essa pasta aqui, que vai ser a que eu levo na mochila, que é uma pasta fininha. Para organizar as provas que não é algo tão importante assim quanto o resumo, que precisa ficar super divididinho, eu vou usar essa pasta aqui da Plasconi, que é bem gordona. Então, aqui eu vou jogar todas as provas, só caso eu precise ter alguma, porque no final do ano eu acabo jogando fora. Agora, como os resumos eu preciso guardar para o vestibular e essas coisas, eu vou usar essa pasta sanfonada aqui. Tem 32 divisórias, eu ainda não dividi certinho, porque essas divisórias aqui são do ano passado. Mas eu vou dividir tudo certo em todas as matérias, os resumos de vestibular e de provas da escola vão ficar todos aqui. E por fim, para anotar todas as coisas assim, de coisas que eu tenho para fazer durante o dia e tal, eu vou usar essa agendinha aqui, que vocês viram ela sem ser personalizada no vídeo de material escolar, e eu já personalizei ela toda aqui, ó, para levar para a aula. Tem algumas divisórias e tudo, se vocês quiserem eu faço um vídeo mais detalhado, porque ela foi só R$15,00 e eu deixei ela toda personalizada do meu jeito. Então, ó, ela é bem básica assim, e eu vou anotando as tarefas e as coisas para fazer no dia. Então é essa a minha organização escolar para o ano de 2019. Espero muito que vocês tenham gostado. Na questão de estojos, eu vou mostrar em um outro vídeo para vocês. Então, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!